E aí, família, beleza? Beleza contigo, Gata? Beleza. E contigo, Vale? Também. Como vocês podem notar, a Rafa já tá sem, ó. E tivemos uns tempos aí sem gravar vídeo. Por quê, mãe? Muito corre, corre, galera. A neném nasceu, pessoal. Temos uns vídeos já gravados, galerinha. Temos várias coisas pra avançar pra vocês aí no YouTube. Mas decidimos adiantar esse porque já é dezembro. Então, a gente vai montar nossa árvore de Natal agora. E, como tudo, né? A gente quer mostrar pra vocês como vai sair essa árvore de Natal e como vai ficar. Nossa árvore de Natal não é nova, não é isso, mãe? É o segundo ano dela, né? É o segundo ano dela. É uma árvore de Natal já usada, que a gente tem já há um tempo já com a gente. E a gente vai lá começar a montar essa árvore de Natal pra vocês. Vem acompanhando pra gente. Ah, tô avisando pra vocês. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Vai deixando seu like. Ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação. Dos vídeos que forem saindo daqui. Beleza? O papai já vem bem rapidinho. Vou deixar ele que já vai vir, tá bom, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, Gata, eu sei. Ixi, pão. Já? Já na hora eu sei. Quando for na tua casa, amor, como é que vai ser? Ô, cara, vai ser um gigante. Três metros, se não for na minha própria casa. Sendo três metros gigante. Se Deus quiser, ano que vem, vamos estar nessa própria casa, não é isso, Gata? É isso mesmo. Jesus. Vamos levar tudo de um tal cantador. Se esforçar para isso, não é mãe? Uhum. Nosso próprio canaço. A galinha de casa vai ver isso, não vai? Vai mesmo. Vai sim. Olha, pode ver, pessoal. É a casa da Valentina com piscina e o quê que elas querem? Um ponte. Uma ponte, né? Sei para que é essa ponte, mas... Que pertinho por causa. É uma ponte. É isso aí, Manducinho, vamos colocar as pelotas? Vamos! Tá criando forra o bichinho. Vamos pegar as pelotas. Vamos pegar as pelotas. Esse lado é brilhoso. Vamos pegar as pelotas. 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 O que? Olha a Alessandra ali, a vizinha. Dá um alô aí, Alessandra. Oi. Abre tudo. 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 Sabe tudo. Eu sei. Entendido. Vê aqui a minha final de ação. Abre tudo. Abre tudo. Abre tudo. Abre tudo. E aqui eu vou agitar. Isso aqui dá não. Gostou, é muito bom. Isso aí foi embaixo, né, filho? Isso foi embaixo. E aí, galera, isso aqui dá, aqui não guarda as coisas direito, ó, como é que fica a zona, ó. E aí, galera, isso aqui dá. 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 Ele é lindo. E aí, galera, isso aqui dá. E aí, galera, isso aqui dá. Dá um jeito rapidinho, hein? Meu Deus do céu. Eu fico doido com linha com nó, porque eu não gosto de dar mal na linha. Eu não soube que tem o pipelo raiz, cara. Ele tem o pipelo raiz. Só que eu já arrementei várias vezes, por isso que é possível. Acho muito, sacou. E aí, gente... E aí, gente... A Valentina todo dia cobrava Pai, agora monta a árvore Pai, monta a árvore Pela sala Deve ter fim, né filha? Por que mamãe? Você não queria montar a árvore? O que eu fiz? E aí 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 Vamos arrumar agora a estrela. Olha o peso da estrela. Ficou bom, né? É isso aí, né mãe? Ficou bom, né? O Papai Noel vai me deixar o presente do Valentim. E do Papai e da Mamãe. Um presente a vocês. Não é isso? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi um pouquinho do nosso dia a dia aí. Só montando essa árvore de Natal maravilhosa. Essa estrelinha maravilhosa está aí. A Valentina me cobrou muito, viu? Para colocar essa árvore de Natal. Isso mesmo? Para colocar a árvore de Natal, né? Vamos, tchau. E aí mãe, o que você achou? Ficou legal. E a outra que já deu o sinal de vida ali, mãe. Perfeito. Então é isso, galerinha. Obrigado por terem acompanhado o nosso vídeo até aqui. Forte abraço para todos vocês. Fiquem na paz aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!